Música Fala galera, é o Santo do Canal, Vindo na Parede, tudo bem com vocês? Então pessoal, mais um vídeo do canal Então esse vídeo aqui pessoal, eu já fiz vários vídeos mostrando o meu set de som Muitas vezes as pessoas veem aí como é que é a minha sala de som E eu vou mostrar como é que ficou, já está há bastante tempo assim Mas antes disso eu vou passar aqui toda a história que foi sendo construída Para eu chegar a esse set de som Então eu fiz vários vídeos, vocês vão ver que a minha casa era diferente A quantidade de discos, principalmente de LP, eram diferentes E achei legal cara, que eu juntei tudo num vídeo E no final eu vou mostrar como está a sala hoje Eu vou filmar ela de manhã, agora é a tarde Depois eu vou filmar ela à noite, para vocês verem como é que fica E muita gente acha que eu tenho uma iluminação especial, não tem não cara A única coisa especial que tem são três lâmpadas Daquelas cores amareladas E a luz azul que fica aparecendo quando eu posto os vídeos Não é azul, é a luz que ilumina o prato do disco E a pessoa acha que eu tenho neon Ah, como que tu botou esse neon? Eu não botei nenhum não Vocês vão ver quando eu ligar e filmar Vocês vão ver que fica um tom azulado Mas não é azulado, na verdade dá a impressão que é azulado Tá bom? Então fique aí com a evolução E no final eu vou mostrar a sala Vou mostrar onde é a localização E à noite, quando eu filmar também, eu vou colocar no final Para vocês verem como é que fica a iluminação Tá bom? Então bora aí assistir aí Praticamente você precisa de um toca-disco Aqui eu tenho um receiver Aqui eu tenho um mixer Além disso, o que eu fiz? Eu adquiri Um equalizador de 31 bandas Que eu uso só a banda de cima E mais um equalizador digital Tá? De 7 bandas Então o que eu fiz? Eu aproveitei caixas de som Antigas que eu tinha De aparelhos que eu já tive E liguei diretamente no meu receiver Essa balenta, inclusive, eu tenho ela até hoje Então eu comprei Esse toca-disco aqui da Ravel Que ele lembrava muito Aqueles toca-discos antigos 3 em 1, né? Só que esse aqui tem CD Podia trocar a cápsula Então, aí eu cheguei em casa Botei aqueles Cara Aí eu comecei a ouvir os discos, cara Com essas caixinhas Que eu pensei assim Cara Aí o que que acontecia? Eu ouvi o disco Aí quando acabava um tempo Da que eu tava ouvindo os LPs Eu guardava e falei Agora eu vou ouvir som mesmo Aí eu botava o CD Então, o que que eu queria dizer com isso? O que que eu quis dizer com isso? Que aquele som não me agradava também O tempo vai passando E o que era bom Você já passa a não achar bom Você já passa a achar mais ou menos Até que eu cheguei a um ponto que eu falei Cara, eu quero ter o mesmo som Eu quero ter o mesmo som De um DVD Do CD, principalmente E do LP Cara, eu peguei Troquei E comprei Um PL 9690 da Pioneer Que é um Dito aparelho de entrada Que é esse aqui Por alguns meses Ele me satisfez Aí fui estudar Comprei esse Recife aqui Que foi caro Então eu já tinha O PL 9690 Já tinha o Receiver E já conectava o Receiver No meu aparelho de Blu-ray Aí o tempo foi passando E começou a acontecer Esse Receiver pequeno Já não aguentava a potência do aparelho Aí eu comprei Este Receiver aqui da Yamaha Que é o que eu tenho até hoje Aí eu comprei um Marantes Que é esse aqui Que diziam que era uma marca boa Então esse toca-disco Foi caro Esse toca-disco Foi quase 3 mil reais E aí eu vou chegar Onde eu estou hoje Comprei O Pioneer PL X500 Relação equipamento O toca-disco é o mesmo É o PL X500 DJ Pioneer Aí eu tenho um mixer O mixer eu tinha um dando marca Aí eu troquei ele Porque esse aqui tem 3 canais Então eu uso um na TV Esse aqui eu uso no toca-disco E esse terceiro aqui eu uso no CD Então aqui é um toca-CD de 5 Eu fiz também um vídeo da Epopeia Para conseguir comprar Aqui um pré-amplificador da Sansui E aqui a potência da Sansui Que eu comprei também Porque eu tinha comprado inicialmente Só esse aqui E eu usava aquele meu preto da Yamaha Só que aí o som não ficou legal Aí aqui pessoal O que que acontece Meus dois aparelhos antigos de Blu-ray Queimaram Então eu comprei esse Blu-ray aqui Lacrado Novo Aqui é o meu equalizador Que você já conhece E aqui cara Esse negócio aqui Que tem esse botão É uma coisa que eu falo para todo mundo Que o cara que tem som tem que ter Isso é um condensador de energia Aqui as minhas caixas da JBL Bem grandes Essas caixas aqui Eu não preciso mais de nada Então galera Vou mostrar aqui agora O meu set de som Definitivo Espero Então pessoal Meu toca disco É o Pioneer DJ PLX500 Você já conhece Já mostrei várias vezes Dos outros vídeos E aí agora Praticamente o meu set todo É gradiente Então eu tenho esse amplificador aqui Depois eu vou ligar ele Para vocês verem Tá aí Fiz dois VUs maravilhosos O meu mixer Muito bom também Daqui a pouco eu vou ligar ele Pessoal Vocês vão ver aqui Eles ligados Pré amplificador também Da Gradiente Rapaz O som não está bom não Está do outro mundo Isso aqui é o máximo Que eu consegui botar Aí o meu equalizador Também da Gradiente Tape deck da Gradiente Também Isso aqui é importante Quem não conhece Isso aqui é um condicionador De energia Então todos os meus equipamentos São ligados nele Eu comprei Tem mais de 4 anos E quando dá aquela queda De luz que você acha Que você acha que ferrou É uma maravilha Protege mesmo Então vou mostrar aqui Minhas caixas de som É a mesma JBL Bem grande essas caixas Outro take aqui Então galera Essa é a situação atual Então eu estou com um toca disco Aqui Isso aqui na verdade É um scanim Para botar os discos Assim Mas como eu tenho que botar Esse outro toca disco Eu botei essa madeira E na verdade O que acontece Quando eu montei Esse móvel aqui Meu sonho era bem mais simples Isso aqui na verdade Era para botar disco Para botar disco E ali Aqui É um scanim Igual a esse Só que fixo Só que aí eu fui trocando Os equipamentos Isso aqui até solto Ficou um negócio Meio feio Então o que eu fiz Eu chamei o marcineiro Que fez Ele fez isso E fez esse Aqui do CD Para mim também Para fazer um projeto Eu fiz um projetinho Aqui De modo a colocar E abrir mais espaço Dois Duas colunas Com todos os equipamentos Então o projeto Mais ou menos É esse aqui Então veja Eu vou botar Aqui seria Os dois Tocar discos Assim Um do lado Do outro Aqui Na primeira coluna Seria o CD player O mixer pequeno Que é esse aqui Aí O mixer maior Que é esse daqui O preamp Que é aquele pequenininho Ali Que é esse aqui Que está com a tomada em cima E por último O mais pesado É o amplificador E no outro lado O aparelho de Blu-ray Que é esse aqui Aí duas coluninhas Aqui embaixo Para CD Se você entender Que eu fico ouvindo aqui Boto ali E embaixo Vai ficar um escaninho Desse Para ir botando Os LPs Então Ele está vindo Hoje aqui Hoje é dia 27 de junho Estou gravando Já dia 27 de junho Porque Aí ele vai fazer As medidas aqui E conforme O andamento Do projeto Eu vou filmando Aqui para vocês E mostrando Está ok O Nivaldo Que é o marceneiro Que vai trazer Aqui o negócio Para a gente Substituir Essas prateleiras Então pessoal Já de manhã Já retirei Tudo que Aqui vai ser o espaço Eu vou ver se Eu estou querendo Tirar essa poltrona Também E aí vai ficar Aqui as duas estantes Se eu conseguir Tirar essa poltrona Essa estante Aqui vai para ali Isso aqui Já vai a destino Hoje Aí qual a ideia Botar essa poltrona Aqui Para botar A caixa de som Do lado E esse negócio Aqui Ali Se eu conseguir Alguém para tirar Essa poltrona Hoje daqui Eu estou aguardando Aí o marceneiro Já está vindo Aí eu vou mostrando Tudo para vocês Galera Chegou Só que não Deu ruim Pô O marceneiro Ele errou Aqui Aqui era 55 Ele botou 35 É mole Tudo desmontado Já Tudo limpo Porque eu fiz As limpezas Aí resumo Da história Ele vai fazer Outro Aí ele deixou Aqui quando ele Trouxer o novo Porra Olha aí A zona Que ficou Enfim Cara Acontece Ele é experiente Foi ele que fez Todos os meus móveis Aqui Tudo foi ele que fez Entendeu Aí eu mostrei O papel Que eu tinha Mandado Ele tinha Tirado a foto Do papel E realmente Ele errou 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 na largura Aqui Os comprimentos Estão certos Infelizmente Vamos ter que esperar Hoje é dia 8 de julho Vamos esperar Mais uma semana Dois mil anos Depois Finalmente Galera Já mudei Até de lugar Aqui Chegou As estantes Agora eu vou fazer A montagem Aqui Primeiro Botar Mudei A posição Do sofá Também Estão Todas Aqui Vou montar Depois que eu fizer A montagem Eu volto Aqui Pode montar É foda Sempre alguma coisa Não funciona Mas vai funcionar Calma Beleza Galera Montei Aqui Fiz uma mudança Olha como é que ficou Lembrando Que aqui Falta o CD Play Que está Concertando Aí Testei Tudo Tudo Funcionando Aqui Esse espaço Aqui Vai ser Para disco Aqui Eu deixei Um pouquinho Maior Mesmo CD Player Tudo Funcionando Aí Eu vou mudando Os pouquinhos Acho que Eu vou tirar Essa cervejeira Eu vou tirar Ela daqui E vou botar Ela para cá Mas aos poucos Já fiz Muito Cara Olha Olha o negócio Aqui atrás Mas está Está funcionando Está funcionando Entendeu Tudo funcionando Vou pegar um take maior Aqui Agora ficou bonito A noite Que vai ficar Legal Então pessoal Aqui a minha estante É a estante de CD Essa estante aqui É o seguinte Vocês vão ver Aqui CD Mestre caveira Olha lá Aqui São os Blu-rays De show Só show E aqui também DVD de show Aqui é Capa extra Capa extra Capa extra Entendeu Essa estante aqui Ela já foi maior Quando eu era do outro apartamento Ela praticamente Era isso aqui Dobrado Quando eu vim para cá O que aconteceu Aqui onde está essa estante Tinha um buraco Que era aqueles buracos Que Em flat Aqui é um flat E Que a TV Fica virada para dentro Para fora Aí eu tapei isso Aí o marcineiro Que fez Que é o mesmo Que fez os outros móveis Ele cortou Desmontou Veio para cá Cortou E botou certinho Aqui tem o reloginho Aqui os livros Tem baixo E aqui pessoal É a vista Da praia Subiu um prédio Na frente da minha vista Mas ainda ficou Esse espação Para ver o mar A praia de boa viagem Recife Então eu vou Afastar aqui Para vocês verem Então isso aqui É uma cama Isso aqui é a comida Da puka A minha caixa de som Não estou dando Uma arrumada ainda Aqui geralmente Eu boto os CDs Que eu ouço E o senhor já ouvi Depois eu vou falar Do som Aí tem a parede Que tem aqui A espada aqui Foi uma Luísa Que fez Ele faz Eu tenho dois Tem o do Rush E tem um outro Que eu peguei com ele Do Demis Que eu ainda vou Com os discos Que me fizeram Colocar o nome De vinil na parede Aqui os LPs Essa cadeira Deixa eu afastar aqui Aqui a minha estante De LPs Que vocês já conhecem Tem Blu-ray DVD Tem LP aqui também Tem LP aqui também Aqui a puka Aqui minha cervejeira Melhor presente Eu ganhei na minha vida Entendeu? Então basicamente Aqui é a minha sala Tem uma sala e um quarto Aí eu vou mostrar aqui Os equipamentos Então eu fiquei só Com a Audio-Técnica Ou a TLP-120 Eu acabei vendendo Aquele que eu tinha pego Tecnix Pô, porque tu vendeu? Cara, eu só ouvia um Aí aqui o meu Blu-ray Aqui o meu Eu tenho um CD Marante Só que o CD Marante Deu problema Tá consertando Com o Rogério Aqui as minhas caixas E amo, né? Se você viu Viram o vídeo Era a JBL, né? Eu falei Ah, tô satisfeito Cara, quando ele botou A JBL Deu um problema Ele botou as duas Não aguentei E é muito mais caro Essa aqui, né? Ah, é um tape deck, né? Que eu nem uso, cara Eu comprei Usei uma vez Aqui é o meu Mixer, né? Aí muita gente questiona Isso aqui é um mixer E isso aqui também é um mixer Porra, por que tu tem dois mixer? Porque esse aqui tem controle De grave e agudo Cara, eu gosto de grave e agudo Esse aqui não tem Ele só tem controle de volume Só que esse daqui da Gradiente Porra, ele tem seis Canais, cara Aí eu ligo aqui Eu ligava os dois Toca-discos CD, o CD Play O Blu-ray Ligo tudo aqui Aí aqui tem meu amplificador Pre-amp E aqui é aquele amplificador Da Exotec, né? Aqui, ó Isso aqui eu construí, pessoal O Marcineiro também fez Pra eu guardar As instantes, né? Que vocês viram aí Que eu mandei fazer Aqui tem um nicho ainda Dá pra botar uma caixinha de som, né? Ah, e eu ainda tenho isso aqui, ó Soundbar, né? Que tá aí a caixa Pra ver os CDs Né? A boca tá nervosa com esse aí Ah, é pouquinho Entendeu? Então Daqui a pouco eu filmo aqui Ele ligado à noite Pra vocês verem como é que Que é legal Tá bom? Então aqui, ó Esse flat aqui Tem mais ou menos 60 metros quadrados, cara Então, pessoal Como eu falei, ó Na verdade Isso aqui não é azul, não Dá aparência que é azul Então, olha como é que fica aí Com a iluminação Não vou ligar o som aqui Pra não Né? Porra, aí O que é a diferença aqui? Esse abajuzinho aqui É essa luminária E aquela lá, ó Aí dá todo um Todo um negócio aí, ó Fica bonito, né? Vai dar a impressão Que o negócio é outro mundo Mas não é não É simples, ó Só pra vocês terem uma Uma ideia Como é que fica, ó Bente bem legal Valeu, pessoal? Grande abraço pra vocês aí E até a próxima